Fala galera, beleza? Moro ao dinheiro na área, bom dia, bora pra mais uma sexta-feira de pregão. Cuidado que sexta-feira as coisas ficam mais negativas, tá bom? Então cuidado com uma possível correção aí do mercado inteiro. Taca esse dedo no like, me segue no Instagram Moro ao dinheiro oficial, se inscreve se você não é inscrito. Queria agradecer aos 15 mil inscritos, galera, já passamos aí de 15 mil e 40, já estamos crescendo num ritmo incrível. Eu queria agradecer a você, aí você pode compartilhar esse vídeo com todo mundo e não deixa de se inscrever e dar o seu like também, como eu acabei de falar. Você pode entrar no Telegram, que tá aqui na descrição, tudo o que eu vou mostrar está na descrição e os cursos do Amor ao Dinheiro também estão na descrição, tá bom? Olha lá, Bryce Company, suposta pirâmide oferece 15% ao mês, mas tem processo na CVM e só se recebe Bolsa Família. É muito mau caratismo, né galera? Isso daqui é de 16 dos 6, beleza? E aí eu trouxe pra vocês porque eu achei curioso que a gente falou da Unic esses dias e aí eu quis trazer isso daqui pra vocês também, né? É uma palhaçada, né galera? Prometer 15% ao mês, você vai ficar milionário em dois anos, vai reinvestindo lá, o efeito bola de neve você fica rico, né? Mas enfim, apenas atitude de curiosidade, tá bom? Olha lá, analistas, vem alta de juros em meados de 2021. Grande maioria de 50 casas acredita que o reajuste no discurso sobre Forward Guidance deve ser oficializado em janeiro ou em março. Que juros? Taxa Selic, tá bom? Então pode voltar a subir e aí pode enfraquecer aí o dólar e pode também ajudar aí renda fixa pra quem gosta, beleza? Então tá aí, é um pouquinho de norte aí sobre a taxa Selic. Se bem que o dólar já tá enfraquecendo agora, estamos quase perdendo 5 reais, indo lá pros 4,90 e pouquinho, beleza? Brasil tem sua pior década de crescimento desde 1901 e fiscal será o grande tema para 2021 e 2022, diz Crest Suisse. O péssimo desempenho na década reforça a necessidade da aprovação das reformas para tornar a economia mais competitiva e eficiente, dizem os economistas, tá bom? Então de olho na parte fiscal, que é o grande tema pros próximos dois anos, tá bom? Não acabou essa palhaçada ainda não, tá bom? Então tem que ficar monitorando esses tipos de notícias, por quê? Quando você monitora esse tipo de notícia, você evita uma pegadinha, uma queda forte de repente, ficar desavisado, tipo um Joesley Day ou o Circuit Breaks do Corona no 2020 agora de março, né? Março, abril, então tem que ficar ligado nesses tipos de notícia, tá bom? E aí Tribunal de Justiça de São Paulo decreta fim da recuperação judicial do aeroporto de Viracopos. Só, olha lá, a decisão abre espaço para que se comece os trabalhos para a relicitação do terminal, cujos estudos estão em andamento. Por que eu trouxe isso daqui? Porque é o fim de uma recuperação judicial, parecida com a nossa oizinha, tá bom? Parecida por ser uma recuperação judicial. Não tô falando que o aeroporto de Viracopos tem alguma coisa parecida com a Oi. E aí quem se beneficia é as controladoras aqui, o TC e Triunfo, que o Triunfo inclusive tem ação na Bolsa, beleza? Vou deixar na descrição, vocês podem ler aí. E aí bora para os aluguéis aqui, que já me estendi demais nas notícias. Olha lá, o IBR 3, 2,43 de fechamento, 66 milhões de contratos, olha lá, diminuiu quase 13 milhões. Preço médio ali no 1,96, os vendidos e o volume caiu drasticamente ali, quase 30 milhões, tá bom? Então, maravilha, queda no aluguel de Oi. Eu esperaria então um pouquinho de euforia hoje, talvez aí de comprados, tá? Lembre-se que segunda-feira, ou seja, daqui a um dia útil, né? Segunda-feira a gente tem o leilão da Rede Imóvel, tá bom? E aqui, o IBR 4, a gente tem aqui 3,55 de fechamento, deu uma quedinha, o volume ainda está alto, né? Ele deu aquela subidinha na quinta-feira ali para os 19 milhões e continuou lá, tá bom? O preço médio subiu um pouquinho porque eles executaram as vendas, tá? E se a gente olhar o IBR 3, ela está subindo de uma forma até que constante, tá bom? Mas depois de tanto tempo estacionada, a gente estranha, né? Então, cuidado com uma possível correção desse ativo. Se bem que um dia pré-leilão da Rede Imóvel aí, acho difícil morrer assim a euforia, mas fique preparado para tudo, galera. 2,36, 2,25, é tudo logo ali, tá? Até os 2 reais ali, o negócio resolve dar uma pancada aqui, ninguém vai entender nada. Olha lá como ele dá umas pancadinhas às vezes, tá bom? Já deu aí nessa semana na segunda e deu ontem, então fique ligado, beleza? E aí a gente tem aqui IRB Brasil, fechamento 7,38, voltou a subir um pouquinho, preço médio está no 7,07, os vendidos entraram mais um pouquinho aqui vendendo ontem, tá bom? Mas tudo bem, tá tranquilo. Esse ativo aqui, galera, ele é o que vai testar a paciência da galera o mais forte possível, né? Junto com as varejistas. E a Oi também, né? Então ele já perdeu o 7,27, fez lá um fundo descendente e aí ele tocou no 7 reais e agora voltou acima do 7,27 de novo na região do 7,48, tá vendo? Então agora ele voltou para essa região do 7,27 com 7,67 e vamos esperar para ver o que vai acontecer, tá bom? O volume de IRB ontem foi fraquinho, 383 milhões de reais, né? Volume financeiro. Cogna 5,22 voltou a subir, 5,06, volume 576 milhões, diminuindo aí cada vez mais o volume de contratos em Cogna e Cogna tá ficando bonitinho, hein? Talvez busque o 5,50 hoje ou se não semana que vem. Vamos ficar de olho, olha lá que fundos ascendentes maravilhosos e que topos ascendentes maravilhosos. Isso sim é um gráfico em alta. Bom, aí o cara fica olhando só assim, ó, ele acha que tá caindo. Aí você tira o zoom, você vai ver que não tá caindo, né? Por isso que gráfico é uma maravilha, né? E te dá toda a previsibilidade que você precisa. JHSF fechou ali no 8,1, deu mais uma caidinha, preço me ajustado no 7,59 e o volume também diminuiu a semana inteira, né? Olha lá, 141 milhões aqui atrás da minha cabeça e aí continuou diminuindo, beleza? E JHSF, mesma história, né, galera? O JHSF vem testando a paciência da galera desde sempre, fazendo um movimento muito parecido com o Embraer, por exemplo. Tá? Inclusive a gente dá uma olhadinha nela como participação de honra aí. Mas subiu forte, corrigindo, bateu 7,90 já e agora voltou a romper uma LTB. Vamos ver se vai ter muita relevância essa LTB e deve voltar para o 8,29 muito em breve, tá bom? A gente tem aqui Magalu, fechou no 23,4, esses dias tinha fechado no 24,95. E aí quem não realizou, perdeu o bonde, vai ter que esperar mais um pouquinho, tá bom? O volume 1,659,000, subiu mais um pouquinho, mas nada que mova muito forte aqui Magazine Luiza, tá bom? E aí via varejo, 17,02, voltou para o patamar do 17, preço médio 17,58 e subiu um pouquinho aqui o volume, mas nada que mude muita coisa. A gente já teve uma queda aqui de 100, 100 e poucos milhões aqui do volume da via varejo, tá bom? E aí, se eu olhar o gráfico de via varejo, tá em queda livre, né? Não tem muito segredo, caindo forte ainda. E Magalu voltou a cair mais forte também, mas elas são varejistas fortíssimas no Brasil e elas tiveram muito sucesso na Black Friday. Então eu ficaria de olho, porque eu acho que em breve essa manipulação toda acaba, tá bom? Tanto que eu comprei mais via varejo, tá? Show 3 aqui, 3,61, preço médio 1,294, volume aí caindo mais um pouquinho, cada vez caindo mais, né? Olha lá, caiu, aumentou bem, na verdade, na terça-feira e aí voltou a cair, beleza? Show 3 aí que tá decolando aí em novos patamares. A gente tem aqui Santos Brasil, nem vou trazer WEG hoje, se eu não me engano. É, Santos Brasil, 5,17, me positivando aqui na carteira pública, preço médio 4,84. O volume também deu uma caída forte aqui depois da terça-feira e não tem muito mais o que falar de Santos Brasil, é esperar, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhadinha lá no gráfico dela. Vamos olhar já, então, que a gente fala um pouquinho de Embraer também, tá? Olha lá, Embraer, movimento parecido com a JHSF que eu falei, ó, tá vendo? Tá subindo e tá caindo, tá subindo e tá caindo. Tá corrigindo, né, galera? Isso aqui é óbvio. Tá corrigindo pra depois voltar a subir. Peguei Embraer um pouquinho precipitadamente, mas eu não quis esperar até 8,66, vai que eu perco o bonde, né? Depois a gente vê o que aconteceu. Santos Brasil, voltou aqui pros 5 reais, repique forte, continuou aí com o fundo ascendente e deve continuar subindo muito em breve, tá bom? Muita venda nos 5,30. Quando passar essas vendas nos 5,30, tchau pra quem namora, hein? Presta atenção. E aí, Carrefourzão, 19,1 caiu forte, volume financeiro não para de aumentar, mesmo que discretamente. Preço médio lá nos 19,61. E Carrefour, galera, vai ter que testar a paciência da galera aí também, tá? Olha lá que queda forte, ainda bem que eu saí desse ativo. Há tempo, tá bom? E aí, ele tá indo buscar uma LTA, pode ser uma boa quando ele chegar na LTA. Ah, Peter, você acha que vai romper essa LTA e cair mais até o 17,52 aqui atrás? Não, eu acho que vai tocar na LTA e buscar outra LTB ali. Mas o futuro só Deus sabe, tá bom? Então, galera, abertura não, né? O vídeo de bom dia é esse. Um bom dia a todos. Novamente, obrigado pelos 15 mil inscritos. Taca o dedo no like, se inscreve no meu Instagram lá, moradiooficial. Se inscreve no canal também. Tudo vai estar na descrição e até o próximo vídeo. Bom dia e bom pregão. Boa cesta.